Ontem foi dia de mercado para fazer algumas compras do mês e eu vou mostrar para vocês quanto fica essa compra aqui em Portugal. Nós pegamos 48 rolos de papel higiênico, 4 litros de água sanitária, 4 litros de água sanitária perfumada, uma caixa enorme de sabão para lavar roupa, 1 kg de torrão de açúcar, 6 kg de açúcar refinado, 5 kg de feijão preto, um pote de maionese, creme balsâmico, um pacote de granola, 5 latas de leite condensado, 3 bandejinhas de queijo, um pacote de batata, muitas e muitas e muitas gelatinas, 2 vidros de salsicha, um pacote com várias geletes, colorau, outra maionese, batata palha, outro pacote de batata palha, 3 caixas de cápsulas para colocar na máquina de café, fermento em pó, extrato de baunilha, vinagre de sidra, 3 caixas de cereal, 2 kg de sal, 1 kg de achocolatado em pó, 3 pacotes de coco ralado, 1 pasta de dente colgate e 5 pastas de dentes da marca do mercado, 1 pimenta agridoce, pegamos vários temperos, manjericão, ervas finas, canela em pau, cebolinha, tomilho, 1 vidro de cravo, outro vidro de cravo, mais tempero, tempero mexicano, 3 pacotes de óleo, outro pote de maionese, ketchup, outro ketchup, um pacote de farofa, uma caixa de cápsula de café, suco de limão siciliano para temperar a salada e suco de limão tai chi também para temperar, fermento de pão, 3 litros de detergente, tapioca granulada, marshmallow, 1 kg de tomate, canjo de galinha, chá de cidreira, biscoito milca, saco de lixo, mais batata, tempero para frango, tempero para carne, tempero de alho, pipoca de micro-ondas, vinagre de vinho branco, 10 kg de arroz, 2 pacotes de sabão com 4 barras, amaciante, gel de banho, 2 pacotes de pão para hot dog, 1 pacote de pão de forma, 3 sacos de milho de pipoca, sabonete de lavar a mão, spray com 3 refis, 12 litros de leite, um desodorante em barra, mais saco de lixo, 3 glades e hora de mostrar quanto custou essa compra. Obviamente estou aqui com a nota para comprovar porque tem muita gente que duvida, então olha o tanto de coisa que nós compramos, tudo certinho aí na nota. E no final de tudo nós pagamos 212,60 euros. Olha o tamanho dessa nota gente, está comprovado que tem tudo aí o que nós compramos. Lembrando que não se deve converter para o real, porque todo mundo que trabalha e mora em Portugal recebe em euro.